Uma cor, azul, um sonho, uma vida mais sustentável, um luxo, um carro que não dê problema, um arrependimento, ter comprado um SUV, ter comprado um SUV que não era Toyota. Quem não escolhe Toyota, acaba se arrependendo. Vem aí o novo Corolla Cross. Quando você conhecer, não vai ter volta. Obrigado.